Este mês é o mês do orgulho LGBTQIA+. Você já tá perdido nas letras, tem mais umas 4, 5 letras aí já. É, não, assim, esse é o mês da sopa de letrinhas e da nova bandeira, que não é só arco-íris, que agora ela tem também novas coisas ali, né, enfim. O lance é o seguinte, os caras tão querendo fazer muitas comemorações LGBTQIA+, blá blá blá, dentro de escolas, porque afinal de contas, né, você precisa falar pra crianças disso, você precisa falar que a criança é queer, você precisa falar da criança gay, não sei o quê, blá 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 blá. Foco é na criança. O cara não, assim, antes era, não, pô, direitos dos gays, pô, o cara tem que, realmente, o cara tem que ser livre e tal, alguém tem, ninguém tem que encher o saco. Agora o foco é, assim, tem que ir na escola falar que a criança não tem gênero, né. Pois bem, foram fazer isso em algumas escolas, aí tem uma escola na Califórnia, que é muito frequentada, não sei se esse é o caso das famílias armênias. Tem imigrantes armênios, e os imigrantes armênios não querem permitir que os seus filhos sejam alvo de uma propaganda que desrespeita a moralidade deles. E olha o que tá acontecendo. Rolou uma briga entre os antifas, que basicamente são antifascistas, e defensores dessa agenda de sexualização de criança, e pais, os pais, nessa comunidade armênia, tá, foram pra porradaria. E assim, alguém aqui vai achar que os pais exageraram? Porque é interessante, eu vi liberal no Twitter, Ai, olha só, as crianças têm que estar livres tanto dessa turma woke, quanto esses caras... Esses caras são os pais deles, as crianças não têm que estar livres dos próprios pais. São os pais das crianças, os pais. Os pais não querem esse besteirol, essa sexualização, essa manipulação da sexualidade das crianças. E aí vão reclamar, ai, hein, não, também essa extrema direita. Que extrema direita? O pai virou de ser de extrema direita você querer impedir que bota um marmanjo vestido de mulher de peruque de saia na escola da sua criança? Pelo amor de Deus, cara. Por isso que o liberalismo é uma bagaça que não deu certo. Fica sempre essa... Ai, hein, vamos... Não tem ai, hein, nada. Nossa. E assim, quem começou a porradaria foram a turma antifa. E adivinha pra quem... Você foi em cima de quem? Adivinha? Parabéns, tá? Tá? Parabéns. Se você for ver a camiseta dos pais ali, ó. Leave our kids alone. Dá uma pausa. Leave our kids alone. Que é deixe as nossas crianças em paz. Parem, por favor, de criar essa falsa simetria. Especialmente liberais. A falsa simetria do tipo... Não pode ter esses caras aí de extrema direita. E assim como não pode ter... Não, os outros caras nunca se manifestaram. Eu nunca vi, vamos dizer assim, manifestações exageradas dos pais armênios por aí. Não tem nada a ver. Não conhece esse movimento de extrema direita dos pais armênios. A alt-right paternal, patriarcal armênia. O que tem é o seguinte. Está no mês em que os caras estão querendo enfiar a goela abaixo dessa agenda. E as famílias americanas estão por aqui, cara. Estão por aqui. Só que os Estados Unidos, tá? Ainda tem uma resposta. Eu não sei quanto tempo eles vão ser capazes de sustentar essa resposta. Esse ano foi um ano que a galera woke está perdendo e perdendo muito. As empresas que investiram nisso estão tendo que todas voltarem atrás. Todas estão voltando atrás. Chegou esse mês, começaram a botar arco-íris lá, tiraram arco-íris, estão apanhando. É boicote na Bud, é boicote na Target. É boicote de todo mundo que vem com conversinha mole. Não obstante, eles insistem. Eles insistem. Aqui no Brasil a coisa vai passando na maciota, que aqui é um misto de centrão, com barroso, com globo. E aqui, se você faz qualquer comentário sobre isso, você vai preso. A coisa tá nesse nível. Então aqui, ainda nós temos uma classe média muito alienada. E no fundo, a classe média deve achar super chique. Se vier, sei lá, ver uma drag queen na escola da minha filha. Que legal, pô. Não, olha só. A drag passou um batom na boca do meu filho. Parabéns. Claro, mas a gente tem a bancada evangélica com o Cezinho Madureira, que vai ser contra tudo isso. Ah, sim. A bancada evangélica, que vai ser totalmente contra. A bancada evangélica é tão esperta, que ela agentou na base do Lula. Já apoiou o advogado do Lula a entrar no STF. E aí, se o Lula aprontar, sabe o que eles vão fazer? Se o Lula aprontar e andar com a agenda woke, eles vão exigir mais dois ministérios pro Lula largar de ser trouxa. Me dê mais dois ministérios aí. O Lula vai ter que ceder dois ministérios pra eles, porque eles não são trouxas. Talvez até uma estatal vai dar. Ah, mas eles passaram. É, mas perderam dois ministérios. É isso, galera. Olha a propaganda. Não, não, isso é bizarro. Olha a propaganda que a... É o Juliana Paz. É, é Virgin Airlines. Como que é o nome? A Virgin, é? É, que fez pro pessoal vir viajar pro Brasil. Pra São Paulo, não é pro Brasil. Essa propaganda, uma propaganda... Virgin Atlantis. Inaugurando uma linha de voo pra São Paulo. Então vamos ver como é que o São Paulo é descrito. É que vocês têm que me deixar... Eu tenho que conseguir ler aqui a legenda. Vamos lá. Ah, eu tô conseguindo na tela pequena. Vai lá, vai dar o play, vai dar o play. Não, não, pode dar o play. Eu tiro aqui, ó, pra você conseguir ver. Vamos lá. Tá conseguindo ver agora? Vem. Seja bem-vindo ao primeiro voo da Virgin Atlantique direto pra São Paulo. Pega o seu assento e ouça o samba. Pega o seu assento e ouça o samba. Parabéns, sim, muito bom. Você como um paulista da gema aí, Rana, o que você achou dessa propaganda? Ah, assim, né? Todo mundo sabe que essas coisas horríveis, elas acontecem só no Rio de Janeiro, tá? É... Que bagulho. Assim, é que é muito zoado. É um estereótipo o mais estereótipo possível. E os caras nem sabem que eles estão vindo pra São Paulo que não tem praia, e não tem caipirinha. Assim, São Paulo é considerado o túmulo do samba. Olha, São Paulo comete um erro muito grande, que é ter escolas de samba aqui. Tá? É verdade. Por que diabo tem escola de samba em samba? Todo mundo sabe que é um bagulho fake, que ninguém liga pras escolas de samba aqui. Aí não, tem que imitar, tem um sambódromo lá. Sabe? São Paulo tem que falar, gente, nós não sabemos fazer isso. Vamos parar? Deixa isso lá pro Rio. Eu acho a tésimo. Mas tem quem goste. Aí é em nome da brasilidade lá. Ah, é legal. Acho um saco. Aquela parada chata pra caramba. Lá dançando, todo mundo assistindo. Mas com as roupas de lantejoula, parece fantasia de escola. Ah, legal pra caramba. Você tem que gostar porque é Brasil. Eu não gosto, mas tudo bem. A galera gosta aí, fica analisando. Ó, porque ó, comissão de frente aí, grande ritmo. Umas letras chave. Os sumérios e as suas canavelas. Sei lá. Sempre essas letras, tipo... Ele veio dançou, falou, falou. Ele veio dançou. Pelo amor de Deus, bagulho chato demais. Pelo amor do povo... Pior que samba é legal. Agora, escola de samba é muito chato. Muito chato. Mas assim, quem gosta? É do Rio. Deixem isso com o Rio. Deixem lá com os cariocas. Cariocas, é de vocês. São Paulo não vai fazer essa apropriação cultural, Virgin. Deixa São Paulo chato aqui, tá? Deixa São Paulo assim, bem cinza, bem chato. O calvo falou, o chate estourou. Os calvos, desde a velha Babilônia. Isso. Verem o povo sem vergonha. E o povo vai sambar. Sempre isso, velho. Aqui ó, se inscreva-se, inscreva-se, inscreva-se. Se não bater essa meta de inscritos, eu vou ter que renunciar o mandato. Porque eu assinei um contrato aqui. Então, eu preciso que vocês se inscrevam aí e a gente bata a meta de inscritos, tá bom? Mas tudo bem também, se vocês quiserem que eu renunciei, depois dá uma olhada lá quem é meu suplente. Um abraço.